Fala galera beleza? Aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui no canal, e hoje eu vou estar ensinando a colocar o LivePix no OBS Studio. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal. 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 E aí